A CIDADE NO BRASIL 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 O José quer ir rissar, mas não é beijar Neutinha, não venhas comigo em rissar, amigo ador a Neutinha. Tu é que gostas de topar na gaita da ribeirinha. Tu é que gostas de topar na gaita da ribeirinha. Oh Tiago agora fizeste uma cantiga bem rimada. Oh Tiago agora fizeste uma cantiga bem rimada. Mas tu é que me disseste que ela é muito desabregada. Mas tu mesmo é que me disseste que ela já está bem focorada. Eu gosto de ser discreto do princípio até ao fim. E eu gosto de ser discreto do princípio até ao fim. Estava aqui bem quieto, mas talvez já sobrou pra mim. Estava no meu canto quieto, mas afinal sobrou pra mim. Ai, assim tu para aqui vinhas, ai tu belas as quantas tuas. Faz a respeito de gaitinhas, cada um que vai a somar das tuas. E a respeito de gaitinhas, cada um que toque das tuas. A... Oh José faze-se gaitinhas com as quadras que daqui vens. Queres procurar uma gaiça que é coisa que tu não vens? Se tu vais desafinando, desafinando estás bem Se eu vais desafinando, desafinando estás bem E enquanto estes vão falando nas gaiças que os outros têm Enquanto estes vão falando nas gaiças que os outros têm É melhor para agora, antes que a vergonha aqui saia É melhor para agora, antes que a vergonha aqui saia Porque isto já está agora na hora Quero ir lá para os bares da praia Porque isto já na hora É de morro aos bares da praia Eu trabalho para o meu Deus Já que é chegado no final Eu trabalho para o meu Deus Já que é chegado no final Eu volto para abraçar você Vê os dias do carnaval Volto aqui para ver você Vê os dias do carnaval Eu ponho o ponto final Desculpem assim tem de ser E nos dias do carnaval E nos dias do carnaval Espero vos voltar a ver E em breve no carnaval Eu quero vos voltar a ver Espero ter feito o meu papel Hoje na casa da Ribeira Espero ter feito o meu papel Hoje na casa da Ribeira Fico um músico de Sol Miquel Pra tu partas da interna Vai ficar um músico de Sol Miquel Pra tu partas da igreira Pra tu partas da igreira O serão de quem atrapalha Animamos pessoas amigas O serão de quem atrapalha Animamos pessoas amigas Palmas para desta canalha E as outras para uma bocadinha O serão de forty-zus R e as outras para uma cogerência E a pro-is o empresas Palmas para outras para де FBI E a pro-is o pé do maio São João E a Rio de Janeiro Olho dbra-lo coloniz Que bom para as noites São João E a vi-o o lemonade Ó bom concordes Que as-a'guas Do Rio de Janeiro Eu batizo em todos vocês Eu batizo em todos vocês Eu batizo em todos vocês Eu batizo em todos vocês